Fala galera, beleza? Aqui fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, é o seguinte, no videozão de hoje vou estar chegando na última fase do evento Caça as Recompensas, finalmente! Faltam 46 minutos pra acabar a Liga 6, que é a penúltima fase do evento, e a gente tá quase terminando de matar o Titã, galera. Os dois primeiros dessa fase passam pra fase 7, a última fase de todo Caça as Recompensas, e eu quero muito passar, provavelmente eu vou passar, tamo quase matando o Titã aqui, eu e o Candemarie, que é esse primeiro aí, estamos atacando o Titã, tô usando uma estratégia muito boa pra causar bastante dano no Titã, então vamos matar ele juntos aqui, passar pra próxima fase. Antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, que é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho se não estiver ativado, pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado no seu celular, e sem mais delongas, vamos começar o videozão de hoje! Vamos lá então galera, lembrando aqui ó, se eu conseguir ficar no primeiro ou segundo lugar, eu ganho 100 células do Reclops, é, do Hyclops né, ou, e também mil moedas do evento Caça as Recompensas, olha a estratégia que eu tô usando galera, tô usando essa equipe aqui, como é que funciona? Coloquei o talento, essa estratégia é o Gui que me ensinou, eu coloquei, o Gui lá do meu servidor do Discord, obrigado Gui, coloquei esse talento aqui do Don Canine, o desrespeito das ruas, porque aí quando ele começa atacando, ele aplica guarda baixa no inimigo, no caso o fugitivo, e tira a residência dele, aí o inimigo fica com guarda baixa, e o Don Canine, ele tem um ataque que dá anti-guarda baixa a todos aliados, ou seja, quando o inimigo tiver com baixa guarda, os meus monstros vão causar o triplo de dano contra ele, e aí eu coloco dois Strikers, no caso o Mala, que é o Malayrion, e o nosso queridérrimo Lord Nebus, tudo por força pra eles causarem o máximo de dano no inimigo, e é basicamente essa a estratégia, olha só como é que tá funcionando galera, ó o Titã aqui já tá com um pouquinho de vidro fugitivo, ó, tá com 60 milhões na verdade, ainda tá com bastante, mas beleza, 6 milhões na verdade, né, não é 60 milhões não, ah não, é 60 milhões, 60 milhões, olha só galera, é, ó, ele tá guarda baixa, a gente fica causando um triplo de dano contra ele, tá vendo, deu ali ó, 500 e tanto de dano, aqui deu 1 milhão de, o que? 1 milhão de dano? E além do mais, além de eu tá com um triplo de dano por causa do inimigo tá com baixa guarda, eu além disso ativei, olha isso mano, quase 1 milhão de dano que o Malayrion deu, eu ainda ativei, quase 1 milhão de novo, eu ainda ativei a besta lá de fogo, né, a Surtur, que ela dá mais força pros meus monstros, só que eu acho que a besta não ativa no caso das recompensas, porque não aparece a animação dela, eu vou gastar mais 25 joias aqui, pra gente tá fazendo, deixa eu ver, olha a besta aqui ó galera, a besta tá ativada, ó, a Surtur, nível 2, né, vai aumentar pra caramba a força, só que ela não tá ativando não, então, não me pergunte porquê, qual será que é mais forte hein mano, meu Malayrion no nível 144, ou a Spectra no nível 150, vamos ver com a Spectra no nível 150 como é que fica, vamos ver se a gente vai causar mais dano com a Spectra no nível 150, ou com o Malayrion, vou colocar aqui, sei lá, algum talento de dano, pode ser você aqui ó, desativa a característica, ah não, isso aqui causa pouco dano, tem que ser um talento que causa bem dano aqui ó, pode ser você, e aqui uma espada qualquer, beleza, colocar só os ataques mais fortes do Lord Nebots aqui, deixa eu ver, olha, tem um grupal aqui, que é mais forte que esse aqui, beleza, beleza, tá os mais fortes, a Spectra a mesma coisa, colocar os ataques mais fortes da Spectra, no caso, são só esses, opa, tirar o grupal dela, e, beleza, é só isso, e aí, agora vamos ver aqui quanto de dano que a gente vai causar no Titã, bora lá, com a Spectra agora, se a gente causar menos dano, aí eu troco pro Malayrion novamente, beleza, então tá lá, ele tá com 55 milhões de vida, round 1, deu a baixa guarda, agora ele vai dar o anti baixa guarda, e, beleza, causamos ali 900, mais de 1 milhão de dano, com o talento e com a espada, ali causamos 760 milhões, mais 90, nossa, muito dano, muito dano, enfim, vamos ver quanto de dano que a gente vai causar, se passar de 5 milhões, é porque com a Spectra a gente causa mais dano, do que com o Mala, porque o Spectra tá 150, o Mala tá 140, então tem uma diferença aí, querendo ou não, mas, beleza, causamos aqui quanto de dano? 6 milhões? Nice demais, galera, nice demais, então com a Spectra é melhor, vamos lá, vamos tentar matar esse Titã pra pegar a recompensa extra por matar ele, olha só, a besta tá ativando, mano, a besta tá ativando, beleza, eita, agora começou errado, agora começou errado o... o Don Canini, mas beleza, beleza, vai, aí, agora sim, deu o anti baixa guarda, nós vamos causar provavelmente um pouquinho menos de dano, porque o Don Canini começou com o ataque errado, ele começou com o ataque aí que aplicou queimadura solar no inimigo, e aí a gente perdeu um round de triplo de dano, porém, olha aí, ó, quase 5 milhões de dano, porém, tá tudo tranquilo, a gente tá quase matando, falta 40 minutos ainda pra acabar, tá de boas, o Titã tá com 44 milhões de vida, beleza, tô matando aqui aos pouquinhos, é... a... calma... é a calma, tá bom? apenas isso, começamos certo agora, eu nem vi se a gente começou com o ataque certo, mas enfim, já desceu mais de 40 milhões de vida, tá com menos de 40 milhões de vida o Titã inimigo, e aí a gente vai matando uns pouquinhos aqui, galera, e quando o Titã tiver com pouca vida, eu volto pra finalizar ele no vídeo, beleza? Então, eu já volto. Galera, seguinte, acabei de causar quase 7 milhões de dano no Titã, e ele tá com muita pouca vida, é uma das últimas batalhas aqui, eu espero muito que eu seja o escolhido pra matar ele, porque eu fui o que mais causei dano nele, né, mano? Então, por favor, que seja eu que dê o último golpe no Titã, por favor, eu ficaria muito feliz, ó, já tá chegando a 10 milhões de vida, então ele tá bem próximo da morte aqui, ó, vai chegar em 10 milhões de vida agora nessa batalha, então, mano, que seja eu, por favor, que mate esse Titã, que seja eu, eu vou até esperar um pouquinho, depois que eu atacar o Titã aqui, ó, que ele ficou com 9 milhões de vida, eu vou até esperar um pouquinho, mano, porque se eu atacar mais uma vez, eu tenho certeza que esse cara aqui, ó, ele tá com 21.511 pontos, 21.511 pontos, se eu atacar o Titã, eu tenho certeza que esse cara só vai chegar e finalizar, 21.511 pontos, 21.511 pontos, 21.511 pontos, esperar um pouquinho aqui, alguns segundos, e bora lá, vai, que seja eu, que seja eu. Nossa, parece que o cara nem tá atacando o Titã, ele continua com uns 900 de vida, ou então o cara tá causando bem pouco dano no Titã, mas, mano, nossa, eu vou deixar o Titã com muita pouca vida, velho, eu acho que não vai ser eu, hein, galera, sacanagem, mano, sacanagem, mas eu acho que não vai ser eu, causei o máximo de dano no Titã, gastei joia, mas, infelizmente, não vai ser eu que vai matar o Titã, ele vai ficar com menos de 3 bilhões de vida, não é possível que ninguém vai matar ele, né, mano, acabou, 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 não acabou ainda, mano, bora lá, bora lá, vai ser eu, respeita, respeita, muito obrigado, muito obrigado, galera, vai ser eu, mano, vai ser eu que vou matar o Titã, estoques demais, e tá lá, carregamos os caras aqui, eu e a, e o segundo colocado, né, que tava em primeiro, mas eu ultrapassei ele, porque eu pontuei demais aqui, agora gastei bastante joia, na verdade, eu gastei as 75, não, foi 100 joias, e tamo aqui, matamos o Titã, vamos ver aqui, as recompensas extras, por ter matado o Titã, tá lá então galera, ganhei 50 joias, 300 moedas de recompensa, por ter matado o Titã, e fiquei na primeira posição, com 29.324 pontos, o segundo colocado, também ajudou demais, a Quen de Mary, de Mary, 21.511 pontos, o terceiro também ajudou um pouco, com 920, sei lá o que, 7.664 pontos, e o Renero, ajudou um pouquinho menos, 2378, o resto aqui, não ajudou praticamente, com nada, no máximo achou o Titã, mas, é, bora ser mais ativo aí, né galera, e tá lá, passei então, para a fase 7, 100 células do Hycop, 1000 moedas de recompensa, coletar, e vamos deixar o grupo, e procurar o outro grupo, agora um grupo, do nível 7, a galera que tá no último nível, galera, comenta aí, que nível do Caça Recompensa, você está atualmente, aí no jogo, para eu saber, e olha só aqui, o nosso Titã, vai ser o Sky Master, ou com perfuração, né, beleza, entrar no mapa, e tá lá galera, entrei aqui no mapa, já tem um carinha aqui andando, ó, o Bosco, então vamos, vamos procurar alguma coisa aqui também, aproveitar que o Bosco, tá ali procurando alguma coisa, procurar alguma coisa aqui também, mas parece que a gente, não vai encontrar, é nada, tá bom, é, não encontramos, foi nada, beleza, até agora só tem nós dois no mapa, e tá lá, se eu ficar na primeira ou segunda colocação, vou ganhar 150 moedas do, 150 células do Hycop e 1500 moedas, de recompensa, e aí vou reiniciar a fase 7 novamente, né, porque como eu cheguei no último nível, não tem fase 8, nem eu reinicio na fase 1, eu, quando acabar esse tempo aqui, eu vou voltar pra fase 7, continuar aqui na fase 7, só que reiniciar, e vou poder ganhar as recompensas da fase 7 novamente, e agora mano, eu tô com 7 mil moedas de recompensa, muita moeda de recompensa, vai dar pra fazer a festa, aqui na moeda, na loja da era, muito, muito, muita moeda de recompensa, e estou no momento, com quantas células do Hycop, deixa eu dar uma olhada aqui, 165 células do Hycop, só que eu já tô fabricando ele, então eu peguei no total 265 células do Hycop até o momento, voltam aí 35, né, pra conseguir mandar ele pra uma estrela, então, com as moedas de recompensa que eu tenho, e as recompensas que eu ainda vou pegar, já que o evento só acaba na sexta-feira ainda, vou conseguir mandar o Hycop para uma estrela, talvez para duas estrelas, para três estrelas, tranquilos, talvez, muito bom o Hycop, um dos melhores míticos urbanos, e ele com certeza vai estar bem alto na tire list, que eu vou fazer na live nossa de quinta-feira, a tire list dos míticos urbanos, urbanos, tá bom? Ranquear lá do mais forte para o mais fraco, os míticos urbanos dessa primeira temporada da era urbana. Então é isso, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, que é muito importante, isso ajuda demais, e é nóis, galera, brigadão, e até o próximo vídeo, vá assistir o vídeo, o último vídeo do canal, o penúltimo, e muito obrigado pelo apoio de todos, beleza? Tamo junto, e usem essa estratégia, muito boa. Valeu, falou, e fui!